Vamos iniciar então a conversar aqui com o vereador Dudu, já conversando um pouco sobre isso. Vereador, mais uma vez, obrigado pela sua vida. Você tem alguma informação nova com relação à candidatura de Marcelo Castro, o apoio do PT à sua candidatura lá na Câmara Federal? Não, o deputado Marcelo Castro foi muito correto com a presidenta Dilma, com o PT. O Brasil todo reconhece hoje a posição do deputado Marcelo como sendo um homem de palavra. Foi o relator daquela proposta de reforma política que o próprio Cunha caçou ele. E agora, nesse processo do impeachment, foi muito correto com a sua ação, muito coerente. Então ganhou muita credibilidade, não só no PT, mas no Brasil todo. E o PT, óbvio, a maioria dos deputados do PT, tem no deputado Marcelo uma pessoa que honra a palavra e honra o compromisso. E é um nome, com certeza, que hoje permeia a bancada do PT. Eu digo, isso eu estou falando aqui, fazendo projeções, que se ele consegue se viabilizar no PMDB e no PT também, já nasce muito forte, já nasce uma candidatura com quase 70 votos. E numa disputa como está tendo esta agora na Câmara, onde tem aí mais de sete, tem oito candidatos, isso, 70 votos é muito importante. É uma eleição ali que... Vai para o segundo turno. Vai para o segundo turno. E temos aqui o nosso querido deputado Assis Carvalho, que é um grande articulador da bancada aqui do Piauí, também um articulador nacional do PT, da bancada do PT hoje, tem uma referência muito forte na bancada federal, que tem também feito incursões para que possa discutir um nome alternativo aí para o PT. A gente pode dizer que o PT tem esta simpatia ao deputado Marcelo e que é distância do deputado Erato. Mas isso aí... Ou não? Não diria distância, eu acho que é uma diferença muito grande aí para o PT. Tem diferenças sensíveis, né? É, profundamente sensíveis. Profundamente sensíveis. Vamos falar de sucessão municipal? Deixa eu pegar esse gancho aqui. Pois não, Pedro. Pois não. Pode dizer, Tony, que enquanto o PT pode rejeitar o Erato, o Rodrigo Martins disse que... Porque o PSB, Tony, não tem só o Erato. É. Tem outro deputado, o Júlio Delgado, é candidato. É. São dois do mesmo partido. Do mesmo partido. E o Rodrigo Martins disse, olha, já comuniquei ao Júlio, é o meu partido. Mas eu não era rápido em meu estado. É até a sua hora com ele aí falando sobre isso. O Rodrigo Martins, né? Se der tempo, deixa pronto, Cíntia. Por favor, aí que a gente pode colocar no ar qualquer coisa o deputado Rodrigo Martins, deputado federal. Ok? Vamos para o local? Hein? Vamos para o local? Vereador Dudu, final de semana agitado. Agitado. Foi lançado o nome do doutor Benjamin, como candidato do PT, na sexta-feira. A senadora Regina lançou. No sábado, o senador Elmano ligou para o governador e hoje os dois se encontraram. O senhor estava lá? Estava, estava presente na reunião. O que foi resolvido aí? Uma coisa muito boa. Senador Elmano, deputado Fábio Abreu, secretário de Segurança, vereador Paulo, me convidaram para essa reunião. E eu estive presente na reunião de trabalho produtiva, onde o governador já afirmou o que já tinha dito antes. O candidato que o governador vai apoiar é o candidato do PTB, do jornalista Amarelo Campos. E agora a gente... Só roda a dizer instantanezão, né? Ele não disse ainda. O governador, ele governa o Estado, ele não quer misturar a questão administrativa, a agenda administrativa com a agenda política. Até porque, quando ele declinar em Teresina, o Estado todo espera. É a nossa principal referência do PT e é a principal referência do governo. Então o governador ainda não tinha tomado a sua posição porque o PT ainda estava discutindo. Então como agora começou a avançar as discussões dentro do partido, agora sim é que é momento daqui para frente do governador ter a posição. Porque eu não iria expressar a opinião dele antes do PT ter definido, antes do PT cumprir o nosso calendário interno. Então agora acredito que da agora em diante a gente vai avançar muito aí com essa campanha. Dia 16 vai ter o encontro nosso de definição de nomes, de pré-candidatos a vereadores e a vereadoras e se couber a nós, se couber ao PT, de vice-governador ou vice-prefeito. O que é que eu tenho dito? E o governador também comunga com essa ideia. Quem senta para discutir não pode chegar impondo e não vai ser o PT. Eu sempre disse isso, que o PT não pode chegar. Se nós queremos atrair outros partidos, queremos atrair mais força política para compor esse campo democrático aqui e popular de Teresina, o PT não pode chegar logo e sentando impondo que só apoia se tiver a indicação do vice ou isso ou aquilo ou outro. Eu acho que o mais importante agora é a gente atrair a quantidade maior de partidos. E depois definir. Se couber ao partido, nós temos aí até o dia 16 para estarmos aí indicando o nome. caso essa discussão se faça com os outros partidos, que a gente possa até o dia 16 também fazer essa ampla discussão para que quando chegar o período das convenções, a do PT já está pré-agendada para o dia 23, estarmos aí com o nome da chapa majoritária completo de prefeito e de vice. Bom, teve uma pesquisa, aliás, duas pesquisas foram divulgadas aí mais recentemente, que já colocam o prefeito Firmino à frente do doutor Pessoa. A sua avaliação particular é diante desses resultados e qual é a avaliação do PT diante desses resultados, vereador? Eu nunca tinha visto na história, e eu acompanho eleições aqui em Teresina, já há um certo tempo, visto um candidato à reeleição como prefeito Firmino chegar na régua da eleição fraco como ele está. Passa um pouco, mas está empatado tecnicamente. Notem que o candidato Amadeu, que tem quase 15%, ainda não foi definido o seu campo, os seus aliados, as principais referências políticas que estarão com ele, com certeza, nessa eleição. E eu digo aqui o governador Elitor Dias, digo deputado da Regiane, digo aqui que o Fábio Abreu é humano, ferre, um conjunto de pré-candidatos a vereadores, ainda não definido e foi para a rua. Quem está na campanha desde o dia 1º de janeiro de 2013, na reeleição, é o prefeito Firmino. Então, na minha opinião, ele está muito fraco, está na campanha, porque ele está na prefeitura fazendo campanha todo dia. E era já candidato à reeleição quando assumiu a eleição. Então, para mim, o desgaste da sua gestão mostra uma prefeitura enfraquecida e um candidato aí intimidado pela população. Notem que em Teresina hoje, pré-eleitoral, já começa a pipocar, inclusive, manifestações públicas. Então, na minha opinião, o prefeito Firmino não está nada bem. Muito pelo contrário. E esta é uma eleição que, pelo que aponta, é uma eleição de dois turnos. Não vai ser uma eleição de um turno só. Quem vencer essa eleição vai vencer num segundo turno. E a luta agora é que a gente possa unificar a força desse campo democrático e popular e forçarmos aí um segundo turno. E num segundo turno, temos um debate aí, onde esse novo modelo para Teresina poderá estar sendo apresentado para a população. Você ouviu o deputado Evaldo Gomes? Ouvi, mas eu queria antes do Dudu dizer para mim, para nós aqui, o que é que vai ser esse visto do Amadeu Campo e do PT? O PT tem vários quadros. O senhor tem o doutor Benjamin assim e não quer, né? O doutor Benjamin, um amigo meu pessoal, eu costumo dizer que tem envergadura para ser governador, presidente da república, porque tem know-how para isso. E tem história também. É um homem de uma história honrada aqui no nosso estado. E eu estive com ele sexta-feira. E ele não quer ser vivo. Com o doutor Benjamin? Com o doutor Benjamin, meu amigo. Inclusive, o doutor Benjamin está à disposição do partido, como ele mesmo disse. Dudu, eu sou um soldado do partido. Estarei na eleição ajudando os nossos companheiros. Ou como candidato, ou como alguém que vai ajudar na coordenação. Quero dar minha colaboração, inclusive em relação à saúde aqui em Teresina, que é a praia dele. Então, o doutor Benjamin se colocou à disposição do partido, da estratégia do partido. Ou como candidato, ou como alguém que vai estar somando conosco. Não descartou nenhuma possibilidade. E é óbvio que, para nós, eu costumo dizer que o PT tem... Tem candidato, não. Tem nomes de sobra. Tem ele. Tem um da própria senadora Regina. Tem o da vereadora Rosário. Tem o do Marcelino Fonteles, que foi gestor nesse estado. Enfim, o PT tem vários quadros. Mas o PT disse aqui que a vereadora Rosário refutou. Todos que ele citou aí, não quer. Não, a vereadora Rosário tem dito, e aí ela colocou essa questão como uma questão pessoal. Tem dito isso para a gente lá na Câmara. Agora, aquela velha história. Em política, em eleição, a gente nunca diz até logo, tchau. Você sempre deixa aí uma interrogação. E a vereadora Rosário, ela é sim um quadro do partido. E o governador, inclusive, ainda vai continuar as conversas. Agora o governador está mais à vontade, porque o partido já tomou um rumo melhor para ir fazer essas conversas com esses quadros do PT. E é óbvio que o governador Wellington Dias é muito importante nessa discussão, nessa construção. Houve um encontro hoje do PTC-PMN de apoio ao Amadeus. Pois é isso, eu quero falar sobre isso. Mas antes disso, eu quero chamar o Carvalho. Porão. E depois, além disso também, eu quero falar sobre a vinda da presidenta Dilma, a Teresina, saber se o governador confirma isso. Sexta-feira. Informação para sexta-feira. Mas antes, me dá o Carvalho, por favor. Região Sudeste de Teresina. Localizado na Avenida Deputado Paulo Ferraz, o Carvalho Mercadão de Seu, convida você cliente, amigo, a fazer aquela visita e aproveitar suas novas instalações. A nossa loja matriz agora conta com uma enorme sessão de utilidades para o seu dia a dia ou para a sua revenda. Você vai se surpreender com tantas variedades. Novo Carvalho Mercadão de Seu é atacado em varejo bem pertinho de você. Voltamos aqui, depois do Mercadão. Deixa eu dizer para você que está acompanhando aí, antes de tudo o que a gente vai falar, deixa eu mostrar um vídeo aí, Pedro. Um negócio absurdo. Nós tivemos aí um acidente gravíssimo que aconteceu, que vitimou dois jovens recentemente. Um motorista embriagado, alcoolizado, cometeu aquele crime lá. Aquilo é um crime, aquilo não foi acidente, aquilo é crime. E olha o que acontece, um cidadão já de meia idade, bêbado, num carro público, num carro da Gespisa, funcionário público, usando o carro da empresa. Domingo, bota o áudio, aumenta aí. Bêbado, 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 em plena Avenida Maranhão. Olha aí. Rapaz aí, morto de bêbado. Rapaz. Motorista da Gespisa. Ocasionou várias colisões, ó. Morto de bêbado. Morto de bêbado. Não, você não está nem com condição de falar, moço. Não, infelizmente, você vai perder seu emprego. Porque gente irresponsável desse jeito, trabalhando para o governo, não chega de perto de mim. Não chega de perto de mim. Epa, trôpego. Candaliante. Você é irresponsável. Dirigindo, gente. Você fez a pessoa bater ali, bateu no outro carro, se não tivesse tomado a chave, você ia matar outra pessoa, rapaz. Tomaram a chave dele, rapaz. Você é irresponsável. E a população reage corretamente. Você vai ser preso daqui a pouco. E eu não sei o que deu, se foi preso, se não foi. Mas, se não foi preso em flagrante, a gente pede à presidência da Gespisa que tome providências. Não somente com relação a este caso específico, mas também fazer um trabalho preventivo com relação a profissionais que usufruem de veículos no final de semana. Não sei se isso é legal, se não é. Mas que tome alguma providência. Porque, olha, olha aí o carro sobre a calçada. Lá na frente, dois carros batidos. Ele fez zigue-zague na Maranhão. Olha lá os carros. Não se acusar de agredir uma pessoa alcoolizada. Sai de perto de mim. Bêbado. Sai de perto de mim. Não. Não. A polícia tem que vir para periciar. As imagens estão à disposição da presidência da Gespisa, do governo do Estado, para que possam ver isso aí. É uma pena para o senhor que, com certeza, depende do emprego, mas que não teve a noção da gravidade do que é dirigir embriagado, como ele estava, infelizmente. Vamos voltar aqui. Pega um carro para viajar, bebeu. Absurdo. Deputado Evaldo Gomes, entrevistado por Pedro Alcântara. Vamos ver. Deputado Evaldo. E como se reitera apoio ao Madeu Campos? Não só reitera, como participa da coordenação, buscando dialogar com outros partidos. Hoje mesmo, pela manhã, nós tivemos dois partidos, que, estrategicamente, não é bom citar o nome desses partidos. A gente sabe da força econômica do prefeito de Terezina, o uso da máquina administrativa prevalece ainda nessas eleições. Mas nós estamos muito confiantes. Estamos trazendo hoje o PMN. Como estamos buscando um diálogo, o senador é humano, juntamente com o deputado Fábio Abreu, busca o diálogo com o governador, no sentido de oficializar, no dia 16, o apoio do PT à pré-candidatura de Amadeu Campos. E nós estamos muito convictos que a forma como a população tem recebido o Amadeu nos bairros de Terezina, nos proporciona o desejo e a vontade da cidade de mudança. Está aí, então. Aí é fato consumado. O PT é que precisa decidir, né? O Pedro aqui disse que o PT faz reunião para fazer uma reunião com outra reunião. Foi ele quem disse, eu não disse nada. Mas é mesmo, né? Mas está praticamente definido. Está, né? Agora é só definirmos o nome e irmos para a rua e para construir o programa de governo. Espera, o senhor tem dois minutinhos para falar sobre o lixo. Qual é a sua preocupação? Pois é, a prefeitura agora no fechar da sua gestão, hoje está abrindo aí um edital aí de solicitação do lixo de 645 milhões e 569 mil. De novo essa história do lixo, eu não acredito não. Quase um bilhão de reais. Mas tem que fazer isso. Dobrando, dobrando o valor. É aquele negócio de CPR, de tratamento de resíduos, né? É tudo. Tudo, né? Abrange tudo. Agora, para os próximos cinco anos. E eu entrei com a ação no TCE, Ministério Público Estadual, pedi também a suspensão lá na Comissão de Licitação e fui ao Ministério Público Federal. Inclusive, comecei com o doutor Travamban. Pelo período eleitoral, não cabe dobrarmos o valor do lixo em Teresina. Hoje, em torno de 340 milhões, nos cinco anos, se acontecer o que aconteceu, irá dobrar o valor. Quase um bilhão de reais e outra, fazendo uma gestão financeira para uma próxima e futura outra gestão política administrativa. Então, não podemos, nós não vamos nos calar. A Câmara vai se rebelar contra. Iremos até as últimas consequências para impedir este ato que, na minha opinião, é criminoso. Com a aberta marcada. Eleitoral está marcada para hoje. Os órgãos de controle, de controle social externo, como o TCE e Ministério Público, estão acionados. E eu irei agora cobrar. Amanhã, irei saber como é que foi o resultado, se eles suspenderam. Porque o mínimo que pode ser feito aí, Pedro e Tony, é suspender essa edital para que a próxima gestão possa dar conta. Como é que não tiveram competência, em três anos e sete meses, para tratar uma coisa séria, que é o lixo. E agora, no final da gestão, se faz uma licitação de quase um bilhão de reais. Olha o apoio de Terezina. É dinheiro demais. Quase um bilhão. Um terço, praticamente, do orçamento anual da cidade de Terezina, sendo jogado, literalmente, no lixo. Inclusive, no período eleitoral, que aí suscita outras questões e outros questionamentos. Uma interrogação gravíssima no período eleitoral. Então, nós não podemos permitir, e eu não acredito, que os órgãos de controle, tanto o externo, como nós lá na Câmara, iremos deixar isso passar limpo. Nós não iremos aceitar esse tipo de desvio, no mínimo aí, se é legal, é imoral, de conduta da gestão do prefeito Firmino. Bom, e vamos acompanhar amanhã, ouvir o vereador Dudu, saber qual foi o resultado de hoje e trazer as informações. E ouvir a prefeitura também. E ouvir, claro, a prefeitura de Terezina. Qual é o órgão mais específico para tratar disso lá? Sendu. É a Sendu, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Quem é o secretário? O Marco Antônio Aires, né? É o secretário Marco Antônio Aires, que de vez em quando vem aqui falar de obras, vamos conversar com ele. Ele é ele, e o da administração também, que é o que está conduzindo o certame dessa... Ele que chamou o Paulo Roberto de Corrupião. É o Paulo Dantas, da administração? Paulo Dantas. Paulo Dantas. Vamos ouvi-los, vamos ouvi-los. Vereador, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez. Obrigado, só mais uma ordem. Sempre à disposição.